Assim, essa coisa da tecnologia com a construção, elas caminham juntas? Caminham juntas. Nunca caminhou, mas agora caminham. É todo um planejamento em cima do projeto, para que toda essa tecnologia depois se transforme em obra organizada, é isso? Perfeito, é isso mesmo. O Paulo, é um espetáculo esse óculos. Foi vendido? De verdade mesmo? Gente, vai ser bem difícil conseguir o que eles querem. O caminho ideal que eu vejo agora é a gente chamar um arquiteto, para ele poder aconselhar e ajudar na escolha do lote. Não sei se vocês conhecem, é o André Soares. André, podemos marcar um horário? Combinado então. Vamos até ele. E aí, é apostar na pessoa, porque a gente tem muita coisa que a gente só vai saber na convivência. Vamos com o coração aberto que vai dar certo. Magia da Obra Oferecimento Florence Música 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 Legenda Adriana Zanotto Bom dia, Paulo. Bom dia, Guilherme. Paulo, já estamos saindo para visita ao André Soares, ao arquiteto. Você quer que eu te pegue? Não, posso deixar. Já estou pronto, já estou saindo do meu escritório. Nos encontramos lá. Ok, você manda a localização, por favor? Mando já. Um abraço. Um abraço, obrigado e tchau. Paulo, tudo bem? Bom. André, que prazer. Muito contente em te rever. Igualmente. Guilherme, um prazer. Se receber aqui em Cravinhos. Sejam bem-vindos ao meu escritório. Paulo, obrigado aí da avó convidar o nosso escritório para fazer parte desse projeto. Que bom. Queria apresentar primeiro o escritório para vocês. Depois a gente vai sentar para tomar um cafezinho, apresentar um pouco do nosso processo. Vamos lá, então. Vamos lá. Nossa, muito bonito, por sinal, viu? Obrigado, Leilinha. O nome do nosso escritório é intitulado S Mais Projetos. O mais, né, da tendência atual, do trabalho em equipe. Então, o nosso escritório hoje, ele é capaz de formatar times, né, um grande time multidisciplinar. Nosso escritório, né, de arquitetura sempre teve aí esse lado residencial, tá? Nós, então, tivemos... Nossa, cada casa linda. Ah, Leilinha, você não viu nada. Gente, amei. Amei a indicação, Paulo. É ele mesmo. Que bom. E o nosso projeto, Leilinha, ele é sempre envolvido não só com a estética da arquitetura e de acabamento, mas nós sempre estamos pensando na forma com a função, tá? O que o pilar vai representar na arquitetura, né? O piso, o forro, os equipamentos, para que no final a gente tenha um conjunto coeso do que é a arquitetura. Então, eu já vejo que vocês gostam de verde, gostam de áreas amplas. Essa integração, gente, que projeto lindo! Mas aí que é o interessante, né? É que vocês vão passar essas informações ou vão ser apenas um instrumento para traduzir. Com bom gosto, sabedoria, né? E juntando, unindo, todas essas questões de materialidade, de estrutura, de instalações. Hoje, S mais se sente privilegiado em realizar mais um sonho. Iniciar essa conção da Leilinha e do Guilherme. Vocês estão aptos a administrar conflitos também? Conflitos de interesses aqui? Aí, não, mas o arquiteto está aí para isso. Então, estou bom. É o que se corre. Hoje, com esse novo projeto, S mais tem mais um desafio. Desafio de conseguir identificar a necessidade do casal, detectar os conflitos e ter a solução para o projeto. É, tem hora que eu acho que bate de frente, de lado um pouquinho, mas se a gente combina, na maioria... Ah, mas vai estar junto, tem que combinar. É só agradecer a ela, que eu pensei nisso. André, vou te dar uma dica. Fala. Atendo o desejo da mulher, o homem vai atrás. Que homem sábio? Sabe as palavras. Agora eu vejo que o André vai ter muita dificuldade, pois, mesmo com uma ótima reunião, os desejos dos clientes são diferentes, tanto do homem como da mulher. E o André que se vire com isso. Então, vou mostrar aqui para vocês um pequeno roteiro, tá? Que é o nosso roteiro junto com a avó. A gente sempre costuma aqui dizer, o planejamento é a palavra-chave, Guilherme. Eu já percebi. Eu, na conversa com o Paulo Navora, já percebi que o planejamento, precisa esticar o planejamento para diminuir a obra. Correto. Diminuir o período de obra. É isso daí. Diminuir os problemas na obra. Essa reunião mostra a importância de ter o acompanhamento técnico de um arquiteto desde a escolha do terreno. Para escolher o terreno, a gente não precisa entrar muito na intimidade, nos pormenores. Eu preciso de alguns requisitos para cumprir. Primeira coisa, qual tipo da casa que vocês gostariam? Terria ou assobradada? Para mim é assobradada. Eu gosto de vista, eu gosto de pôr de sol. E para ela é térria. Só para criar, só para falar assim, sou do contra. Não, na verdade, eu até gosto da casa térria, mas eu gosto muito, na verdade, para mim, a prioridade da casa é a área de lazer e o paisagismo. Eu gosto muito de planta, eu gosto muito de verde. Então, eu acredito que, num sobrado, a gente consiga aí ter um maior aproveitamento, digamos, do terreno. As vontades do casal têm que estar aliadas a diversos fatores. Na composição do lote, na composição, então, do chamado investimento, né? E na vontade comum dos dois. Essa é a maior tarefa a ser cumprida neste projeto. Vou dar uma canjinha aqui para vocês, de como a gente entrega. Aqui é um pequeno escritório, tá? Onde nós vamos ter todas as plantas. Tem detalhes de todas as quadrilhas, detalhes de tudo. É. Todo detalhamento sai nessa... Nossa! Nossa! Guilherme, e todos esses projetos compatibilizados fazem toda a diferença na obra. Eu imagino, porque essa compatibilização facilita demais. E toda a equipe tem acesso a isso, conforme o André está demonstrando para vocês. Minha formação é engenharia civil. Eu já trabalhei com engenharia civil, com construção de casas, de prédios, durante 17 anos, há 25 anos atrás. De modo que eu estou numa expectativa muito grande, porque lá era um método tradicional, tinha dificuldades durante a obra, sim. Mas funcionava. Agora, essa tecnologia trazida para a obra me parece muito interessante. É uma expectativa muito forte. Só quero ver se isso realmente vai funcionar. Então, eu estou bem esperançoso. Vou apostar as minhas fichas aqui. Esse BIM que vocês falam, né? Já falaram muitas vezes, aí o Paulo mencionou, você mencionou. Exatamente, o que é o BIM? É isso? É vocês se combinarem? Uma compatibilização de todos os projetos. Basicamente, o jeito mais fácil de entender é isso. O que vocês estão vendo funcionando no tablet do André são todos os projetos compatibilizados. Que é o BIM? Que é o BIM. Não, Lélia, você deu a melhor explicação de todas. Eu e o Paulo vivem em palestra. É tão complexo para... É vocês se entenderem? É isso aí, você matou. Mas eu adorei. Gostou dessa, Cezinha? É vocês se entenderem. Pronto. Acabou. O BIM é isso. Então, o BIM é isso. É a gente se entender, todos os projetos estarem compatibilizados e todo mundo poder trabalhar junto. Para evitar retrabalho durante a obra. Tudo e para ter planejamento. Porque o BIM vai muito além disso. Ele tem outras coisas que é a parte interna. Eu consigo ter um descritivo de todos os materiais e quantitativo de todos os materiais da obra. Elétrico, hidráulico, os projetos de esquadrilha. Parece que a obra vai virar um produto just in time. A obra vai virar um produto industrial. Como uma indústria automotiva funciona. Exatamente. É isso aí. Nossa, gente. Esse é o sonho de consumo de todo mundo, né? Porque, gente, obra. Eu estou muito contente, estou muito feliz. Quero fazer a vontade lá. Número um que o Andréa trouxe. É o que a gente mais tem. E agora vou ficando mais tranquila aí à medida em que a gente está vivenciando com vocês essa experiência. Mas a palavra obra gera pânico, né? Geralmente. Geralmente. Você deve ouvir muito também, né? Gerava. Gerava? Olha que interessante. Então você vai pegar o seu aplicativo no celular, tal, tudo compatibilizado, né? Nós vamos fazer isso. Meu Deus. Onde você consegue, inclusive, saber qual a luminária que está aqui especificada, a dimensão. Parece coisa pequena, mas essa luminária foi pensada lá atrás que você pode ter uma luminária linda que você queira levar. Nós vamos colocar no projeto e o engenheiro eletricista tem que estar sabendo que ali vai uma luminária. Então depois não vai ter. Ah, vou tirar essa luminária, vou puxar uma extensão. Então, essa é a questão principal do nosso processo. Então, na hora que o projeto fica pronto, teoricamente, você pode comprar tudo? Exatamente. Antes de começar a obra, você pode comprar todo o material. Todo o material. Todo o material. Aqui no projeto executivo, nós vamos ter alguns momentos, junto com vocês, demonstrando materiais, demonstrando imobiliário, que nós já vamos inserir. Que legal. Quer dizer que nesta hora aqui, a gente já começa a escolher, por exemplo, materiais? Sim. É nesse momento aqui, aqui no executivo, digamos, sei lá, aquela vontade de comprar. Vamos ver um revestimento. Exatamente. É nesse momento aqui, é nessa hora. Não precisa esperar estar lá na obra para fazer isso? O Paulo aqui, junto com a equipe da VOR, vai dar manutenção, então, do planejamento. A obra passa a ser uma manutenção, não mais a dor de cabeça. Manutenção do planejamento. Só interessante. Adorei esse nome, quer dizer, muito legal. E aqui tem uma festa. Tem uma festa. Ela não aguentou, ela viu antes da hora. Tô, eu já tô olhando aqui na festa. Agora... A apresentação próxima vai ter que ser assim, né? Terminou? É a festa. Essa festa já tá inclusa no projeto. Isso aí. Logo. Eu tô certo e segura. Que bom que vocês gostaram. Certo e segura, obrigada. Viu, Paulo? Eu já conhecia muito o André. Parabéns. Já conhecia o André como arquiteto, com os projetos, mas eu nunca tinha tido essa oportunidade de estar com vocês nessa questão profissional, cliente, parabéns. Por isso que ele é o André Soares, que tem tanta gente que fala. Enfim, tô muito contente aí com essa dupla, que é uma dupla, né? Isso ajuda muito o meu trabalho. Que bom. Muda muito. Parece que você soube captar exatamente o que a gente queria e o que a gente precisava. Que bom. Parece que eu tô bem seguro aqui com a comentação do André Soares. Vamos ver se eles conseguem realmente transformar toda essa tecnologia, todo esse planejamento em tijolos, sem obra, em uma casa real, né? Para cada projeto, nós temos um desafio, que é encantar e projetar para quem? Para o cliente, para o morador, para aquele casal, para aquela família, para aquela pessoa que quer construir seu novo lar. E a maior dificuldade é encantar, é traduzir o que o casal vai querer. Mas nesse caso, acredito que esse casal vai ser muito tranquilo. Eles sabem o que querem. Eles têm boas referências. Eles têm uma vida já muito bem constituída, muito bem traçada. Agora é só ligar os pontos. O objetivo, hoje vocês estão lá na vontade, mas eu quero chegar... Na festa. Nessa parte aqui, ó. Eu também quero ir para a festa, vou começar a contar os dias. Rapaz, o que eu vi aqui hoje, realmente está acima das minhas expectativas. Eu só espero que eles consigam entregar o que eles prometeram. Oi, Zé Carlos. Boa tarde, Ananá da Fortes Guimarães, tudo bem? Você que é o proprietário do terreno da quadra 5, né? Não? Tem certeza que vai construir? Então, tá bom. Obrigada, até mais. Meu Deus. Oi, filha. Tudo bom? Pai, eu não sei o que eu faço. A Lelinha acabou de me ligar. Ela está perguntando como estão os negócios do terreno e eu não estou conseguindo. Não estou achando nada. Ou foi vendido, ou vai construir, ou não quer vender nesse momento. E a gente, assim... Naquele condomínio, realmente está difícil. Não tem muita opção, né? Então, estou muito preocupada. Calma, filha. Nós vamos fazer o melhor negócio. Se tiver um terreno lá, nós vamos achar. Nós vamos achar, nós vamos vender para eles. Tá bom? Eu vou continuar tentando. Vamos lá. Vamos certo. Estamos juntos. Estou junto com você nisso aí. Vamos lá. A gente está esperando a Naná ligar, né? Porque nós já estivemos na Fortes Guimarães. A Naná já está procurando o terreno. E a gente precisa de notícias dela, né? Ela ficou de ligar hoje. Estamos esperando aqui. É claro que nós vamos conseguir achar o terreno. Mas os clientes têm que estar com a mente aberta. Porque a Naná, ela é uma exímia corretora. Ela sabe de tudo que está acontecendo na cidade. Então, daí por diante, eu estou bem tranquilo. É só escolher o terreno. Bom, agora é hora da gente achar o terreno. Porque até aqui tudo vem vindo muito bem. Mas não é uma coisa fácil. A gente viu aqui um projeto lindíssimo. Mas você vê que o terreno faz toda a diferença. Para ter o paisagismo que eu quero, que eu gosto, plantas, enfim. Vai precisar ter um terreno aí que comporte tudo isso. E não é uma tarefa fácil. Do pouco que eu conversei com o casal, já detectei que nós vamos ter um pouquinho de trabalho para afinar a ideia dos dois. Será que nós vamos conseguir? Won't that ever be enough? Legenda Adriana Zanotto ��� Um abraço. Perfeito, Paulo. O que é isso? Nem vou pedir minha mulher em casamento, eu suei tanto, porra. Para a continuidade daquele belíssimo projeto... Não, não dá. Pelo amor de Deus, dá. Deixa eu pensar, calma aí. Adoro esse momento de reunir com meus amigos. Ah não, eu tenho que olhar pra lá.